Oi, pessoal! Esse vídeo é uma continuação do bate-papo com a top model internacional, a Flávia Lucini. Então acompanhem, porque tá demais! Mas como foi a descoberta do sexo do bebê? Essa opção do nome sem gênero não foi por não saber o sexo no início, foi pela questão no futuro mesmo, né? No início, a gente não queria saber o sexo. Eu fiz uma ultrassom e, sem querer, lá na Itália, eles já colocaram o sexo no ultrassom. Ah! Tudo bem! Agora eu sei! Mas você logo contou, o Leandro tava junto? Não, né? Você logo contou pra ele? Não, eu não contei pra ele. Eu esperei porque eu queria saber se o bebê é muito louco, porque isso que aconteceu comigo mexe muito com o psicológico da mulher. A Itália, o Estado, ele protege as mulheres até cinco meses de gestação. Aqui no Brasil, não. Você é obrigada a prosseguir com a gravidez, mesmo sabendo que seu bebê tem 90% de chance de nascer morto. Então, assim, mexe muito com o psicológico. Nesses 30 dias que eu fiquei esperando esse exame chegar... Ai, mulher, foi assim... Minha barriga já tinha uma barriguinha, assim, bem... 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 Quase não aparente, mas eu percebi que tinha uma barriga. Então, tinha dias que eu olhava pra barriga, tipo... Ai, você tá aqui. Tá bom. Mas tinha dias que eu não queria amar aquela barriga, que eu rejeitava a barriga, de alguma maneira. Tipo, vai, eu não posso me apegar a isso porque talvez eu vou ter que tirar, que eu vou ter que interromper. E isso me fazia muito mal. Então, eu não queria contar o sexo do bebê pro Lê, também por causa disso, pra não criar nenhuma expectativa, nem nada, sabe? E aí, eu acabei contando depois. Quando a gente chegou um dia antes do Natal, que a gente acabou fazendo uma reunião de família. E a gente contou pra todo mundo e ele ficou sabendo. Ficou super feliz. E eu vi que você tá fazendo esse hipnoparto. É assim que fala? Uma hipnose? Hipnobirthing. É uma preparação de hipnose com técnicas que ajudam o trabalho de parto, pra que você saiba as inspirações, sabe em que momento você está do parto, e você consiga realmente relaxar nas horas mais difíceis, que eu acho que é uma entrega. E eu tô me preparando fazendo esse curso com a Joana. Ela é doula ou ela é fisioterapeuta pélvica? A Joana, ela é psicóloga, que eu acho que vai me ajudar também. Ela é doula também e ela acabou fazendo esse curso em Londres de hipnobirthing. Então, ela é tipo super preparada pra ajudar. E todas as meninas que fizeram o curso com ela amaram. Todas elas indicam, assim. Muito bacana. É super importante nesse momento. Eu também quis muito um parto normal. Eu acabei fazendo uma cesárea, mas realmente precisou, assim. E planos, depois que ele nascer, você vai ficar um tempo tranquila. Tranquila não, né? Porque é um baita trabalho, né? Você já sabe, né, Flávia? É, mas eu digo assim, profissionalmente. Eu acho que ele veio, né, meio sem plano. Eu acabei deixando tudo da Itália vindo pra cá, pra que ele fizesse também parte desse processo de gestação. A minha ideia é realmente dar um tempo pra mim, um tempo pro Lê, um tempo pro VV pra gente se adaptar. Eu acho que no início não adianta ter planos de voltar a trabalhar, ou de viagem, ou de alguma coisa. Eu acho que eu preciso de um tempo de adaptação e que seja leve esse tempo. É, a gente tá com um sítio na Itália que eu preciso também dar uma reformada na casa e ir pra lá pra, né, pra fazer acontecer as coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu quero, tipo, slow down e tomar conta do bebê e ver o que vai acontecer com o Lê. E a gente vai vendo como se adapta nesse tempo pra fazer tudo que a gente quer fazer acontecer. E você pretende amamentar há bastante tempo? Já tá se preparando, assim, pra isso psicologicamente? Às vezes eu penso que sim, às vezes eu penso que não. Eu não sei o que vai acontecer. Eu quero muito amamentar, eu quero muito tentar e eu sou muito persistente. Então, eu acredito que eu vou conseguir. Eu sei que é muito difícil no início. Eu não sou uma pessoa que planeja muito, ai, vou amamentar por seis meses e depois não mais. Eu sou uma pessoa que deixa, que vai indo até a hora que eu decidir que não quero mais. Eu acho que não dá pra ter um controle. Eu não sei como. É isso que eu digo. Tipo, o Leandro fala assim, ai, eu acho que você vai ser noiado. O bebê vai fazer... E você já vai estar em cima do bebê. Eu falei, será? Eu não sei como eu vou ser. Vai ser uma descoberta que ele vai me ensinar a ser mãe e eu acho que existe muito instinto também. Tem mulheres que fazem umas perguntas, assim, que eu falo, gente, não é que eu vou dar a luz a um filhote de leão marinho. Eu vou dar a luz a um ser humano. Eu acho que existe uma coisa de instinto que eu vou sentir a hora certa ou que eu vou... ou não. Eu acho que eu quero passar por esse processo e aprender nesse processo mais do que ter um cronograma pra tudo isso. E Flávia, você trabalhou gravidinha como modelo? Eu trabalhei muito. Eu fiz, acho que uns... acho que aqui no Brasil eu fiz uns 13 trabalhos, assim, com o modelo. Que eu bateu com isso na época dos dias das mães. Eu fiz campanha de joias. Eu fiz a capa da Magnifique Magazine, que é a revista francesa. Com o David Bellamer. Eu acabei fazendo a campanha da Animale aqui no Brasil. Ai, fiz muita coisa. Muita coisa legal, assim. E é muito legal porque eu acho que tá num momento do mundo da moda, né, de tantas mudanças. Inclusão social, diversidade. Eu acho que, assim, no passado eu acho que seria mais difícil. Eu lembro quando a Isabelle Fontana engravidou, que todo mundo falou Meu Deus, vai acabar a carreira dela. Nossa, foi uma coisa assim, meu Deus, ela vai engordar, ela vai, né, assim... Foi bem difícil pra ela. Ela ficou o tempo afastada, depois voltou trabalhando horrores. Mas a gestação também, assim, não era tão valorizada. E agora tá, assim, um boom, né? Eles tão querendo mesmo, assim, modelos grávidas. Isso é muito bom, né? É, essa coisa da diversidade, né, abrande todos os corpos e todas as fases. Principalmente que a gente vai passando por fases e fases em nossa vida. Eu acho que cada uma delas é tão importante pro desenvolvimento. E eu acho que tá sendo legal essa coisa de abraçar todos os momentos. Por exemplo, na campanha da Ara Vartanian, que eu fiz grávida, tinha uma senhora tão linda. Ela ia fazer, tipo, 92 anos. Mas ela era uma beleza, assim. Eu cheguei no estúdio e falei, meu Deus, que mulher é essa? Ela tava fotografando a campanha de das mães também. Então eu acho isso incrível. Eu amo, amo essa diversidade toda. Todo momento é o momento de todos. Eu acho que é muito saudável isso. Boa, Flávia. Muito bem. Obrigada. Obrigada por ter compartilhado aí toda a tua história. E é isso. Eu te desejo uma ótima hora. Energias maravilhosas. Vai ser incrível, eu tenho certeza. E quero convidar também o pessoal que não tá inscrito no canal pra se inscrever aqui, gente. Já dá o like e compartilha o vídeo. Faz vídeo interessante. Todos que eu vi, eu amei. Ai, que bom. Fico muito feliz. Obrigada. Um beijão, Flávia e Tony. Um beijo.